Os moradores da região do Jardim Ouro Verde estão preocupados com um problema que há algum tempo já afeta o bairro. Uma grande poça com água que provavelmente foi ganhando forma após alguns maquinários permanecerem constantemente no local tem gerado preocupação nas pessoas que moram aos arredores. A imensa poça é um ambiente ideal para a formação de criadores do mosquito da dengue, sabendo que a nossa cidade de Rolândia já está em estado de epidemia, o problema é algo que deve ser resolvido de forma urgente. Nesta sexta-feira, uma moradora participou do programa Comunidade e explicou a situação. Então, Flávio, eu estou ligando mais uma vez para falar daquela poça de água que tem lá no Jardim Ouro Verde. Não resolveu ainda? Não. Então, foi feita a reportagem, mas o Arthur esteve lá e ele não conseguiu localizar a poça de água porque o mato estava grande demais e ele não conseguiu localizar. Certo. Aí, mas ele levou o conhecimento do pessoal lá, o pessoal tiveram no local, o pessoal da vigilância tiveram lá no local. Assim, os vizinhos lá me contaram que disseram que tiveram lá, foi avisado, foram... A mulher foi até o local, mostrou tudo certinho. Aí, segundo uma pessoa que tem conhecimento lá, o pessoal da loteadora, que estava fazendo a roçagem lá no jardim, que roçaram tudo, limpou tudo o jardim. Certo. Ele disse que ali é uma área que pertence à prefeitura, sabe? Ah, então não é o... não é o... mas deve ser o terreno institucional, não é? É, não sei. Deve ser o terreno institucional. Ele falou assim que agora não depende mais da loteadora estar fazendo os cuidados ali. Nossa equipe recebeu uma reclamação no programa de hoje, comunidade, de que havia uma poça com água sendo formada aqui no Jardim Ouro Verde, após uma construção que foi feita nessa região, e viemos até aqui verificar a situação. No local é possível visualizar a imensidade do buraco, que foi aos poucos ganhando a forma de um lago. Se em pequenos lugares, como pneus e vasos de plantas, onde existem poucas quantidades de água parada, já são o suficiente para o Aedes aegypti agir, imagine em um local como este, a céu aberto. Nossa equipe entrou em contato com o secretário da infraestrutura, Milton Alves, para pedir que algo seja feito. Alves falou que ainda não está a par desta situação, mas que iria verificar o problema e daria o retorno. Enquanto os moradores do Jardim Ouro Verde aguardam uma solução, a poça continua acumulando os possíveis criadores do mosquito da dengue e provoca a indignação de todos. Obrigado por assistir.